O que é a visitação de talvez 3, 4 mil pessoas com muitas crianças, então a gente tem que ter todo o cuidado. Natal é sinônimo de muito trabalho por aqui. A casa do Papai Noel é uma tradição na Emi Norte. E quando chega essa época, os preparativos estão a todo vapor. Aliás, com toda a energia, para que a partir de dezembro comecem as visitas ao Bom Velhinho. Esse ano vamos completar o 17º ano da casa do Papai Noel de Emi Norte. Graças a Deus nunca tivemos nenhum incidente, porque a gente toma todas as precauções. O seu Antônio não tem ideia de quantas lâmpadas são, mas todos os anos o local passa por uma vistoria da Defesa Civil. Uma das orientações é não sobrecarregar a tomada com vários equipamentos ligados. Esse equipamento aqui é um filtro de linha em que ele apresenta um liga e desliga, tem um fusível, tem a questão da visualização, se passa ou não a corrente. E mais importante, no próprio corpo do equipamento, existem algumas dicas, algumas especificações que indicam para qual foi o uso. Por exemplo, aqui indica que é uma régua utilizada para 220 volts e no máximo até 10 amperes. Cabos paralelos também devem ser substituídos por esses pretos, que têm uma dupla proteção. E na parte externa da casa, o cuidado é redobrado com as instalações. Eu recomendo que utilize sempre o cabo PP, até porque ele tem uma segurança a mais. E mais ainda, quando você for fazer a instalação em área externa, tem que tomar muito cuidado com o risco de quedas e não colocar nenhum tipo de instalação na rede elétrica da CEP. E aqui na casa do Papai Noel, já deu para perceber que o que não faltam são luzes. E você que também está pensando em decorar a sua casa, o ideal é ter um dispositivo residual, que é instalado no quadro elétrico. O investimento é de 200 a 250 reais, mas vale a pena, porque em caso de fuga de corrente, o dispositivo desarma, evitando um choque. Outra dica importante, nunca coloque a árvore de Natal próximo a cortinas. E de preferência, usar pisca-pisca de LED, que além de não esquentar, é mais econômico. No caso do seu Antônio, o presente vem na conta de energia. É economia praticamente de 90%. Vamos continuar com o LED, é o que eu aconselho. E aí